Temos informações ao vivo pra você, diretamente lá da cidade de Castelo do Piauí, onde um jovem foi cruelmente executado a tiros. Ao vivo, o nosso correspondente que cobre a região lá como um todo, o Vitor Candeira, tem uns detalhes pra gente aqui dentro do nosso programa. Ô Vitor, mais uma vez, bom dia a você. Que situação é essa? É mais uma morte violenta? É com você. É isso aí, Tracy. Mais um jovem, né, indo tão cedo, com apenas 19 anos. A vítima foi identificada por Alexandre Gonçalves, que a gente acabou falando aí desse jovem. Ele foi executado por vários disparos de arma de fogo no bairro Vila Nova, em uma região de mata, já entrando pra perímetro rural do município de Castelo do Piauí. Segundo informações da Polícia Militar, que chegou ao local, realmente constatou o óbito, né? E aí, os disparos de arma de fogo acabou atingindo tanta parte do tórax, não foi precisado o quanto os disparos acertaram a vítima, e outros também na região da sua cabeça. A Polícia Militar, como faz o trabalho de rotina no caso, como esse, de homicídio, acabou ali isolando a área pra chegar da Polícia Técnica Científica e também da Polícia Civil, Tracy, que também estava no local. Agora, o fato curioso, Tracy, é que Alexandre, ele é filho de Mário Márcio, um homem que tinha sido executado juntamente com uma mulher, no dia 19 de fevereiro de 2023. E fica o questionamento que só a Polícia Civil fará após investigações e levantamentos, né, desse caso. Será se foi? Não sabemos precisar. Foi um acerto de contas? Vingança? Ou será se ele tinha envolvimento com o mundo do crime? Fica aí esses questionamentos, Tracy, eu volto com você. É, Vitor Candeira, são muitos questionamentos que serão respondidos pela Polícia, você tá aí na região, qualquer novidade você volta aqui dentro da nossa programação. E fica aí mais esse registro de um jovem que perde a vida aqui no nosso Estado, com todas essas características de execução. E isso também aponta a Polícia na direção, né, na direção de uma investigação em específico. Características de execução. O jovem que é alvejado, vários tiros, o corpo desovado, em uma região, um local ermo, afastado. Isso é preocupante, viu? E a Polícia segue investigando. O Vitor Candeira tá lá analisando tudo, qualquer novidade ele volta aqui dentro da nossa programação.